Essa coisa, aquele lá? Não, esse grande aqui. Aquele é a cor de rosa lá, ou é mato? Ah, aquele lá embaixo é... é paineira. Ah, é? Ah, pensei que era essa coisa. Não, muito grande para ficar durado. Acharam a dita bonita lá de baixo? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Acerração. É, se vai queimado, vai até chover, né? É, mas é, é um... É a unidade que se morre com a dita aqui, né? É água. É um tipo levoado. Em japonês, diz que se queira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL